Fala aí pessoal, buenas, beleza? Tudo na boa? Então tá 3, hoje eu demonstro pra vocês esse G6700 É um Sansui Sansui Tá, esse equipamento ele é um equipamento que eu fiquei bem surpreso com a qualidade E com a potência dele Equipamento bem tranquilo pra botar na sala, pra curtir um vinil Sintonia do FM é boa, mesmo sem antena Equipamento que ele tem um aspecto robusto E um lance legal é que ele tem um bar graph de LEDs aqui E a qualidade dele eu tirei o chapéu aqui Ele tem o controle tonal aqui Filtro subsônico O filtro de alta O mute do áudio, o loudness Olha só, eu tô com ele aqui no volume no 30 Eu tô com ele nas concert E tá tocando bonitasso aqui Fiquei bem satisfeito com ele em geral Ele é um equipamento que já passou por algumas intervenções técnicas Não é a minha Não tô fazendo a abertura nele pela primeira vez Mas em geral ele tá funcionando grave, agudo Os controles tonais Ele tá funcionando muito bem Tem o áudio As chaves estão atuando normalmente O circuito de proteção também Agora vai sair o som quando eu acender o LED Tudo certinho aqui Ele tem um visual muito bonito desse camarada Esse adesivo é um adesivo original Eu não quis arrancar Tem uma outra questão que é aqui Eu vou passar ele pro FM E aí no FM ele não tá acendendo todos os luminosos do LED O FM tá acendendo O mute do FM Com o mute Sem o mute Tá sem antena Essa rádio é um pouco mais fraca Sem antena nada Nem fio tem lá atrás Aqui tá no mudo Então eu tirei fora do mudo O indicador de intensidade tá funcionando Aqui o do Tune também Então é isso pessoal É um equipamento que ele tem algumas marquinhas Nos Kinobs como dá pra ver no vídeo Não é um equipamento zero Ele é um equipamento que Já teve Um pouquinho de uso aí Certo? E eu vou anunciar ele em breve No Mercado Livre tá? Se alguém tiver alguma dúvida Algum questionamento Por favor Alguma dúvida de funcionalidade também Conte comigo aí E é isso aí pessoal Tá? Um abraço aí Boa Bons negócios a todos nós aí Valeu? E é isso aí Ameida é quatro casos